A terceira idade chega para quase todos, mas cada um decide como ela vai chegar. Desde 2014, que a Câmara Municipal de Trancoso celebra na última semana do mês de julho o Dia Municipal do Idoso. E foi nesta quinta-feira que o Parque Municipal da Cidade recebeu centenas de participantes para comemorar este dia, onde não faltou atividade física, música, dança e muita animação. Este evento é extremamente importante e sobretudo neste momento, dois anos e meio depois da pandemia, em que vivemos tempos tão difíceis e com tanta dificuldade, devido ao confinamento, ao isolamento, ao uso da máscara, à solidão. E portanto, estes anos houve já condições para o realizarmos, coisa que não aconteceu em 2020 e 2021, e por isso estamos naturalmente muito contentes. Houve uma participação muito significativa, aqui num espaço maravilhoso, magnífico, o nosso Parque Municipal e depois também o almoço e o lanche partilhado. E portanto, eu creio que é também uma homenagem que a Câmara Municipal procura realizar anualmente, nesta altura coincidia um pouco com o Dia dos Idosos, mas uma homenagem que nós queremos realizar a toda esta população sénior, àqueles que ainda estão, recordarmos outros que já não estão, mas sobretudo todos eles que passaram tantos trabalhos, tantas dificuldades, que venceram tantos obstáculos para cuidar das suas famílias, dos seus filhos, dos seus netos, e portanto é um dia de convívio, de confraternização, de alegria, de encontros, de reencontros, de fazer amizades. E é sobretudo isto, este espírito que nos move, portanto estamos muito contentes porque todas as IPSS participaram, há de facto um número muito grande da população sénior. Também neste dia a Autarquia entregou um veículo automóvel ao posto territorial da GNR de Trancoso, destinado ao desenvolvimento do policiamento comunitário e de proximidade, que servirá para a segurança e a proteção de pessoas e bens nas áreas do Conselho de Trancoso, designadamente no âmbito dos projetos Apoio 65 Idosos em Segurança e do programa Escola Segura. A cedência de uma viatura por parte do município de Trancoso, mas que no fundo é também uma prenda de toda a população do Conselho de Trancoso à Guarda Nacional Republicana, sobretudo para continuarem a fazer este importante trabalho que a Guarda Nacional Republicana faz no apoio aos idosos, na tela assistência, também na escola segura, e portanto juntou-se, digamos assim, útil ou agradável e procurámos fazer também, entregar esta lembrança à Guarda Nacional Republicana. Luís Cunha Rasteiro, comandante do Comando Territorial da GNR da Guarda, anunciou também neste dia que irá ser aumentado o efetivo do posto territorial da GNR de Trancoso. Isso revela bem o trabalho em rede, digamos assim, o trabalho de colaboração, de cooperação entre as autarquias e a Guarda Nacional Republicana do Distrito da Guarda. De facto, ficámos também muito contentes, porque o senhor comandante de Estratal anunciou aqui que iríamos ter, de facto, um reforço de mais elementos para o nosso posto da GNR. Portanto, ficámos naturalmente também muito contentes. Tirar os idosos de casa ou das instituições, proporcionando-lhes um bom momento, foi o objetivo conseguido neste Dia Municipal do Idoso.